Eu sou o Fabio Teles Rodrigues, da Timbira, estamos iniciando aqui mais um programa de índio. Temos aqui dois convidados aqui, o senhor Sebastião Weber e o Carlos Osbaniotto. Vou pedir para os dois se apresentarem aqui rapidamente. Deixa eu descompartilhar a minha tela aí. Cancelar. Pronto. Sebastião, fala aí. Eu sou o Sebastião, eu trabalho com, eu sou, acho que é a melhor maneira de dizer, eu sou um parceiro da Timbira, a gente trabalha com postgres, eu trabalho com nuvem, com banco de dados, eu sou um cara que mexe um pouquinho. E eu vim aqui em Metepilha e dizer que o Aurora é o bagulho mais legal do mundo. Bom, gostei da introdução do Metepilha. Bom, sou o Carlos Osbaniotto, atualmente trabalho, né, bom, não sei porque eu estou em dúvida entre duas propostas de trabalho, acabei de sair do Viva Real, que é, trabalhei no Viva Real nos últimos três anos, como gerente de infraestrutura e depois na área de Big Data, totalmente em plataforma Amazon e atualmente aí estou em dúvida aí entre duas oportunidades, não vou revelar o nome porque senão vai se, ou alguém das duas empresas está assistindo, vão ficar bravos comigo, né, então deixa quieto. Mas é basicamente isso, trabalho com postgres também aí há uns 10 anos, né, e com, para botar pilha mais que L, não vou falar qual que eu acho melhor, porque senão dá briga, é brincadeira. Mas é isso aí, estou aqui também para poder ajudar no discurso aí. Eu vou te derrubar aqui, hein, ó, cuidado. Não, estou brincando. Na verdade, o SQL Server, você sabe que é o melhor, né, quem dera, estou brincando. Eu sempre digo que a ferramenta certa é para o problema certo, né? É, mas eu acho que tudo se resolve com o RM, vocês estão sendo muito... Eu falo, por exemplo, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal quando eu vou falar sobre postgres, eu falo assim, qual que é o banco de dados OLTP mais rápido que você tem no mercado? Aí o pessoal fala, Oracle, ah não, eu esqueci, eu sempre falo assim, cara, não conheço ninguém até hoje que superou o DB2 no mainframe. Que é um cara que nunca vai para a nuvem, né? Não, depende. Qual que é o melhor banco de dados embarcado que tem? Ah, provavelmente a SQLite. Então, você tem problemas diferentes com banco de dados diferentes. Neste ponto, ele é a melhor solução. A gente pode olhar também, né, qual que dá o crash mais rápido, entendeu? Também é um benchmark interessante. Ah, se Oracle e Windows dá crash adoidado. Então, aí a gente pode pensar no Oracle, SQL Server e tal. Então, eu diria que são produtos que amadureceram, o SQL Server particularmente amadureceu muito nos últimos anos, né? Vai amadurecer mais ainda quando rodar direitinho em Linux, né? Ah, sim, com certeza. Tirando as piadinhas, eu acho que a Microsoft amadureceu muito em abrir um produto como o SQL Server para a plataforma Linux. Eu acho que para os DBAs em geral, isso é um ganho bem interessante. Eu acho que a nuvem é uma coisa que está trazendo a Microsoft para o Linux, né? Porque eu acho que o sistema operacional mais utilizado na nuvem é o Linux, sem sombra de dúvida, né? Com certeza. E aí a Microsoft ia ficar para trás. Apesar que o pessoal faz a piadinha que o SQL Server saia do Windows, mas o Windows não saia do SQL Server, né? Não sei se vocês viram como é que roda. Tem uma enginezinha do Windows NT. Tem alguém do Windows no Linux para ele rodar, né? Uma treta, assim. Mas vamos lá. Vamos começar. Para quem não está acostumado com a ideia de nuvem, O Esmanioto, dá uma breve introdução aí para a gente sobre software as a servers, platform as a service e infrastructure as a service. Manda a bala. Claro. Eu vou compartilhar um slidezinho aqui, que tem um bom resuminho aí. Acho que já apareceu aí para vocês. É bem usuário mesmo, né? Então, o conceito básico de cloud não é nenhum mistério. O cloud nada mais nada menos do que você ter um data center elástico, né? Ou seja, você pode crescer a utilização das máquinas sem se preocupar com hardware físico, aluguel desse hardware. Então, as pessoas mitificam a palavra cloud como algo sobrenatural, praticamente, mas é um data center tradicional. A Amazon tem, no Brasil, três data centers, um em Minas Gerais, acho que um em Campinas e outro, não me lembro o endereço de cabeça. São servidores de alta performance com máquinas virtuais. Isso é cloud. A única diferença é que você não necessariamente sabe qual o endereço físico do data center que você está rodando a aplicação. Aí, dentro do conceito de cloud, nós temos aí algumas siglinhas, né? Uma sopa de letras. SAS, PAS e AS. SAS, nós podemos pensar em aplicações prontas, como diz esse resuminho aqui, né? Exemplo Gmail, é o maior exemplo de SAS. Inclusive, nós estamos usando a tecnologia Gmail para essa transmissão. O PAS, que seria praticamente ferramentas de bibliotecas para desenvolvimento, que é focado em desenvolvedor. É a infraestrutura já mais alto nível, pronta para rodar o software. Aí, nós temos como um grande exemplo o Google Apps, Engine. E aí, o IaaS, que seria a infraestrutura como serviço. E aí, nós temos, por exemplo, o Azure, a Amazon, OpenStack e outras plataformas. Na verdade, o que nós vamos, quando se fala de cloud, quando a gente imagina de maquininha, geralmente, quando se fala de Amazon, a gente pensa em IaaS. Eu mandei uma pirâmide ali, que acho que ajuda a ilustrar isso. Mas eu gosto de pensar que, se eu quero trabalhar na nuvem, mas eu quero manter minha mentalidade em cima de máquina virtual, dispositivo de rede, storage, meu negócio é IaaS. Eu quero uma infraestrutura como serviço. Se eu já estou em um outro nível e eu estou querendo que as coisas funcionem, e eu gostaria que, simplesmente, eu me preocupar em desenvolver minha aplicação, eu já preciso de um PaaS. Então, eu preciso de alguém que tenha um serviço que faça isso para mim. Então, eu me preocupo com o negócio. Então, eu crio minha aplicação, eu contrato meu programador Java, sei lá, eu jogo minhas coisas ali e tudo mais. Agora, se daqui a pouco eu sou o usuário final e eu não tenho aquela informação, tipo, eu não quero saber de máquina virtual, não quero saber de ferramenta de desenvolvimento, eu só quero usar. Então, o SaaS é o caso para mim. Então, os exemplos fudeu e ilustram muito isso, porque a gente acha que nuvem é só uma VM num servidor que a gente não sabe onde está. E nuvem é, basicamente, esses três pilarezinhos que, basicamente, movem a internet hoje, né? E o termo nuvem tem uma brincadeira que o nome é nuvem porque eles escalam, né? A nuvem pode crescer e diminuir de acordo com a quantidade de água que ela tem, vamos dizer assim. Então, essa brincadeira aí exatamente ilustra como funciona essa nuvem de computadores. Ela é elástica. Por essa forma, assim, sabe? É, eu gostei da sua pirâmide, viu? Bem, 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 bem instrutiva mesmo. E até porque quanto mais tu abstrai, menos recursos tu tem, né? Exato. Eu gosto de usar a pirâmide de um jeito invertido. Eu gosto de pensar assim, o cara vai começar uma startup, vai colocar uma aplicação web no ar. A gente era para estar aqui hoje o... O Matheus. O Matheus, que trabalha no iFood, que trabalha, por acaso, com postos na nuvem, né? O iFood trabalha com postos e são aplicações na web. Então, a gente tem Uber, né? Tem iFood, tem trocentas aplicações cada vez mais na nuvem, né? Um dos primeiros clientes que eu tive era um cartório que foi para a nuvem, porque o cara ia tirar certidão de nascimento lá na maternidade, então não faria sentido o cara ir até o cartório, então tinha que rodar na nuvem. As coisas cada vez mais rodam na nuvem. Eu lembro que tinha um cliente nosso, também, que era um sistema de RP para oficinas de motocicleta. E o cara tinha mais de 1.500 no Brasil inteiro. Aí, quando o cara tinha que fazer o upgrade do banco de dados, tipo do 80 para 81, o cara tinha que reinstalar e fazer a migração de todas as bases em 1.000 clientes diferentes. Era um negócio absolutamente impossível de funcionar. O cara demorava anos para migrar. A hora que ele terminava de migrar, a gente já estava em outra versão. Então, era uma loucura. E o cara foi para a nuvem também. A gente ainda tem uma dificuldade que muita gente não tem acesso à internet de maneira consistente no Brasil, mas isso está mudando muito e os serviços por celular estão crescendo muito. Mas, quando você vai começar a desenvolver, eu acho que o passo, né? Quando você vai ter uma startup e está começando a botar uma aplicação no ar, o Plataforma and the Service é o ponto de partida para você. Você tem um Heroku, você tem um RDS, você tem vários serviços bem mastigados. Vamos dizer, você não precisa ter um Sysadmin, você não precisa ter ninguém para administrar a sua infraestrutura. Você vai lá, só desenvolve e põe no ar. Ótimo. Só que, quando você começa a crescer, você entra em produção, você começa a ter muitos clientes e tal, fica caro você usar Plataforma and the Service. Esses serviços não são baratos. Eles são baratos quando você é muito pequeno. É mais barato você ter uma infraestrutura simples de administrar com poucos profissionais, mas, quando você tem uma demanda muito grande, começa a valer a pena você ir para um serviço maior. Aí, você vai para o Infrastructure as a Service. Aí, você vai para a Amazon, para a Azure. Como é que se fala? Azure ou Azure? Eu sempre falo Azure, mas eu sei que está errado. Eu falo Azure, por causa que o Z tem um som zoado, né? Então, enfim, sei lá. Cara, eu acho que não é só questão de poder... Agora, se você cresce mais ainda, aí você vai para o Hackspace. Você sai da cloud e vai começar a alocar suas próprias máquinas. Particularmente para banco de dados, isso é crítico, porque a hora que você precisa de storage em grande quantidade e em grande desempenho, a cloud começa a ficar cara para você. As opções não são tão simples. A hora que eu estou oferecendo agora na cloud dela, você pode escolher a máquina que você quer, inclusive se você quer um Spark, se você quer um Intel, se você vai rodar em Solar, se você vai rodar em Linux. Coisas que nem sempre você tem na Amazon, por exemplo. Quer dizer, eles estão te oferecendo cada... Mesmo porque, quando você está rodando o Oracle, você precisa estar mais próximo do RAR, se você quer rodar um Oracle RAC ou coisas do tipo. Até um tempo atrás, você não conseguia rodar isso na Amazon, por exemplo. O Postgres já não tem esse problema. Ele roda em qualquer lugar, ele roda até em caixa de sapato, né? É, um dos grandes vantagens de banco de dados open source, e aí vou focar muito, obviamente, nessa conversa somente no Postgres, que é o nosso foco, é justamente a questão de alteração do código para as necessidades. Então, um exemplo, por exemplo, na Amazon. A Amazon, ela tem um Postgres como serviço que chama RDS, que é o serviço deles, de banco de dados. Ele só te fornece a porta de conexão do banco, que é a 5432 lá, e você conecta e faz, cria as tabelas e sai utilizando. Ok. Se você precisa de Big Data, por exemplo, na Amazon, eles têm um outro Postgres, que é um Postgres também, só que é um Postgres colunar, que é distribuído em vários clusters, você configura a quantidade de nós, que seria o Redshift. Então, o Redshift é um Postgres, é um Postgres 8.3 como o Engine. É um pouco antigo a versão do Engine, não sei por que que está nessa versão, mas tem uma história lá deles maluca de engenharia, mas é um Postgres. E agora, no Reinvent, que é o evento anual da Amazon, que eles sempre lançam novidades, eles estão anunciando o Aurora em Postgres. Então, a Amazon lançou uns anos atrás, uma SQL deles, que era o Aurora deles, que tem algumas vantagens, que é justamente clusterizar, e agora, esse ano, eles já estavam falando de ter um Aurora Postgres, justamente porque o código é aberto, então dá para poder absorver esse código, e redefinir, fazer algumas maluquices ali, e vende isso como serviço. Então, o Postgres no mundo cloud, ele tem sido um grande apoio para as empresas de tecnologia conseguirem atingir alguns objetivos. Então, se a gente pensar em aplicação, você pode usar o RDS Postgres, se você precisar de Big Data, você pode usar o Redshift, e se você precisar de um banco Postgres com mais escalabilidade, que é o intermediário entre os dois universos, agora você tem a possibilidade de um Aurora Postgres. É, e cada um tem as suas vantagens, porque o RDS é a implementação mais básica dos serviços, que basicamente é uma ferramenta que automatiza a criação de um servidor de banco de dados, faz backup automático, habilita a criação da replicação, faz um failover automático, faz aquele servidor que por algum motivo cai, aí ele sobe o outro servidor, e, aliás, ele pega o servidor da réplica e sobe ali como master, cria uma nova réplica para ele. Se for o caso, tu pode voltar os backups no tempo que tu quiser, e tudo mais. Então, ele basicamente é uma automação do processo do DBA, que o cara ia fazer no braço em algum momento, ou usar alguma ferramenta, tipo o App Manager faz isso para ti. Tipo, pegar, criar essas máquinas, instalar o banco, atualizar a patch, fazer tudo que tem que fazer em cima disso. Isso é engraçado... Perdão, desculpa, pode terminar o raciocínio. Não, não, fala aí, fala aí que continue isso. Isso que você está falando é uma verdade, o RDS facilita alguns serviços. Rapidamente, também serve como uma introdução de um pouquinho sobre o meu briefing, eu fui contratado no Viva Real, em dezembro de 2013, justamente para ser DBA Postgres. Eu fiz um processo seletivo com um CTO, que era um indiano, e o DBA que existia no Viva Real era um indiano também, a operação da parte de infraestrutura do portal Viva Real era na Índia. Isso é um ponto de história macabra, que eu não sei o porquê que era na Índia. Talvez é porque a mão de obra era barata, é o mais provável. Mas, enfim, eu fiz o processo seletivo com os dois indianos, passei. No meu primeiro dia de trabalho, já não era mais um indiano. Então, quer dizer, a empresa mudou de estratégia. Era um brasileiro como CTO, e o nosso banco de dados Postgres eram em EC2 tradicional, ou seja, era aquele Postgres instalado naturalmente, com replicação ali nativa, bonitinho, dois servidores ali, Master Slave, com todos os trabalhos de um DBA que teria que executar ali, backup, olhar, etc. A primeira missão que eu fiz no Viva Real, quando eu entrei, que foi esse novo diretor, ele me pediu para migrar o serviço para RDS, justamente por causa dessas vantagens que o Sebastião comentou. A conclusão disso é que, graças a essa migração de Postgres tradicional para RDS, eu virei gerente de infra, porque o trabalho que eu teria de CDBA foi absorvido, não que eu perdia minhas atividades de DBA, mas reduziu até o ponto que eu consegui cuidar de outras questões da empresa, em três meses depois, eu fui oficializado como gerente de infraestrutura da empresa e consegui dar outros segmentos, olhar para outras coisas, porque as minhas preocupações com backup, por exemplo, a gestão básica do banco desapareceram completamente. Continuei fazendo outras funções, no serviço de DBA, e aí envolve realmente uma análise muito mais de carries, modelagem, coisas mais de alto nível, mas o baixo nível da infraestrutura relacionada à administração de banco foi totalmente absorvida. Isso foi bom para mim, porque, obviamente, como gerente, eu ganhei um mês. Cara, eu acho que o RDS, não só o RDS, tem outras soluções do mercado para isso, mas, por exemplo, uma plataforma PASC, que tem um banco de dados, uma inscrição também, é o Heropost, e faz a mesma ideia, só que o Heropost vai um pouco além, e basicamente dizem assim, esse aqui é um IPI porta, esse aqui tem o usuário e senha, e deixa na nossa mão que a gente resolve. Entende? Tu não diz lá, eu quero uma máquina X, eu quero uma máquina A, tu basicamente usa, e aí, quando aquilo não te atender mais, tu paga um pouquinho mais para ter um negócio melhor. Mas a ideia dos caras é essa sensibilidade. E o que é bacana, tu citou uma coisa que eu acho que é muito difícil do dia a dia do DBA, porque o DBA é o cara que faz tudo. Então, é o cara que instala, é o cara que configura, é o cara que procura a melhor prática, é o cara que vai lá, põe no ar, é o cara que migra a versão. E depois que o cara vê toda essa parte burocrática da infraestrutura, o cara tem que olhar para dentro do banco e ver modelo, ver o cara ruim, e ver tipo assim, pá, beleza, agora, pá, eu vou ter que convencer meu time para poder migrar a diversão que daí a gente vai usar, assim lá, paralelismo, e coisas nesse sentido. E essas ferramentas, elas, passando a adotar esse modelo de nuvem, a gente consegue se livrar dessa carga burocrática, que não é difícil, assim, qualquer um que lê o manual sabe como atualizar o banco, qualquer um que lê o manual sabe qual é a melhor prática para ter um downtime menor. Mas é que isso é tão, não sei se exaustivo é a palavra certa, mas isso deixa o processo tão cansativo que daí, onde tu tem que olhar que vai dar ganho para o negócio, tu não consegue, porque tu está preso em rotinas que são complicadas de automatizar, vamos dizer assim. Então, claro, hoje temos um monte de ferramenta para facilitar a vida, lá, estou falando de Puppet, de Chef, de Anspo, para poder automatizar essa configuração, instalação das coisas, mas tem um serviço pronto que tu tipo assim, olha, esse problema não é mais meu, agora eu vou passar a usar o RDS e agora esse problema da Amazon, isso pega e faz tu focar no negócio, cara, e aí tu consegue ligar valor, né? Exato. E tu consegue fazer coisas que a galera, pá, a gente está ganhando dinheiro usando serviços caras, e aí pensar assim, pá, eu vou pagar um pouquinho mais para rodar na nuvem, não é tão ruim assim. É, e no final a culpa é sempre do DBA do mesmo jeito, entendeu? Então, tirar um pouquinho dessa carga ajuda. Mas tem um... Deixa eu te perguntar aqui, na tua experiência com o RDS versus a AWS, a parte de desempenho de controle, dá para dizer que é semelhante ou você tem perda quando você está usando o RDS? Bom, é uma pergunta muito importante e até respondo uma frase que a própria Amazon uma vez disse, através de um especialista lá dentro, é o seguinte, a Amazon ou qualquer serviço cloud não foi desenvolvido para garantir performance, que é aquela mesma performance que você teria em um hardware dedicado. Até pelo modelo mesmo, quando você estancia uma máquina na Amazon, seja ela banco de dados ou Linux tradicional, ela provavelmente é compartilhada com outros clientes ali. A não ser que você habilite uma feature lá falando, cara, eu quero que essa VM seja extremamente... O hardware inteiro onde está rodando essa minha VM seja dedicado. Algumas aplicações aí de cloud permite essa feature. Mas em formas gerais, a Amazon não te garante performance. Você tem algumas outras features que tenta te garantir, por exemplo, contratar a IOPS otimizado, que eles chamam, ou seja, você contrata provisionado. Você contrata ali uma provisão de 2 mil IOPS. Só que esses 2 mil é share entre leitura e gravação. Não é 2 mil para leitura mais 2 mil para gravação. É 2 mil ponto. Se você tiver vários picos de leitura e gravação simultâneas ali, você tem que entender que você está fazendo share. E aí, quando você contrata essa feature e a tua conta vai lá nas alturas. Então, ela é cara. Segundo ponto, entrando nesse mérito que a Amazon não te garante performance, como você consegue então garantir performance no ambiente Amazon? Eles definem que o banco de dados, obviamente, você tem que ter as boas práticas, mas você tem que trabalhar a camada de aplicação para garantir essa performance. Então, aquele modelo de aplicação onde você tem simplesmente um Conquete ou qualquer outra aplicação e o bancão e quer essa performance do bancão não funciona. por isso que está surgindo muito esse conceito de nomenclatura de aplicação e microservices. Então, você pega a aplicação quebra ela em pedacinhos então cada função da aplicação ela é segmentada com uma infraestrutura segmentada com uma stack de aplicação segmentada e aí você pode usar qualquer tecnologia para armazenar as informações. Na Viva Real, por exemplo, nós tínhamos uma aplicação monolítica então tinha vários componentes web que gravavam num único post que é grandão e isso tinha vários impedimentos migração de versão de banco, manutenção, era difícil, por exemplo, rodar um vacum porque RDS não roda vacum para você, isso é uma atividade administrativa de responsabilidade tua. Então, o autovacum não está ativo lá, não? Tem um autovacum mas se você precisar fazer um vacum full lá para liberar espaço por exemplo, esquece. Então, algumas atividades administrativas ainda não tem como e qual foi a solução até por uma série de cenários desde a autodisponibilidade etc. Quebrar essa aplicação em várias APIs e usar, quebrar o bancão post-grão, eu sei que é feio esse termo mas fica... Nós fizemos um projeto de fatiar o banco, eu lembro que quando a gente anunciou o projeto fizemos um slide com o cara com a máscara do Jason fatiando o elefante assim, e a gente pegou o post-gris grandão e colocamos vários post-grisinhos então cada camada da aplicação responsável por uma determinada função tem seu próprio banquinho post-gris ali e aí a gente consegue garantir todas essas vantagens de performance, manutenção individual então você pode parar parte do site sem afetar outra e assim por diante justamente por um dos motivos justamente por essa questão de performance. Eu acho que é interessante utilizar isso porque a nuvem funciona no modelo você usa, você paga então a Amazon ou qualquer outro serviço de cloud provider vai fazer a mesma coisa se baixou uma coisa eles vão anotar no papelzinho lá e aí está baixando 100 gigas por mês aí 100 gigas por mês vai te cobrar uma taxa claro que são centavos mas aí 100 gigas viram um teras centavos viram muitos dólares e aí para tudo a Amazon funciona com base na cobrança então você pega e contrata lá como o Delis comentou eu queria que meu disco fosse mais rápido e aí eu vou lá e contrato um discão muito foda que tem um EOPS que entrega o que eu preciso aí eu vou lá e no fim do mês e sim tem que pagar mais uma grana e aí o drama todo dessa questão é que se a gente manter a nossa analogia vou criar uma aplicação com um bancão gigante super fodástico e aí eu vou ter que ter muita grana ou vou ter que comprar um servidor um servidor dedicado porque não tem mais se eu quiser pensar a mesma forma eu tenho uma aplicação que só roda com um bancão gigante normalmente esse é o ponto de entrada eu preciso ir para a nuvem por causa da disponibilidade ah, quero várias marcas quero um monte de coisa beleza agora eu estou lá agora para o negócio funcionar bem eu tenho que fazer o que falou eu tenho que pegar e tenho que quebrar essa aplicação esse banco em várias pequenas partes e conseguir lidar com elas da melhor forma então se eu quebrar em partes menores algumas coisas vão poder usar um hardware menor porque não tem demanda e outras vão precisar um hardware maior porque tem mais demanda do outro e assim eu consigo balancear porque assim ó eu vou muito no custo porque custo é o que barra qualquer adoção de prova eu não entendo a visão porque as pessoas fazem porque as pessoas fazem uma conta assim um papel de pão elas olham lá e dizem assim eu vou gastar na Amazon sei lá 10 mil dólares por ano aí chama lá o arquiteto e diz cara tem 10 mil dólares para comprar essa editora normalmente ele vai comprar um hardware tão bom quanto o que eu tenho ali e aí o custo da Amazon depois de um ano vai continuar pagando o ano que vem são mais 10 mil então a Amazon vai ter um custo perpétuo assim então se a gente simplesmente manter essa analogia de vou fazer igual eu fazia na minha rede de cada no meu estruturador físico tipo vai chegar um ponto que o game vai acabar e a gente vai ter que sair de lá porque o negócio não fica sustentável então ao invés de ganhar dinheiro usando só o que eu preciso eu começo a perder dinheiro e aí cara e aí agora você tocou num ponto muito fácil porque quebrando a aplicação fica muito fácil de escalar né aí você quer um banco maior para aquele modo e uma coisa que é difícil é as pessoas entenderem isso porque a Cláudia parece um botão mágico sabe como se tivesse como se fosse um botão vermelho no meio do desenho da nuvem clique aqui e resolva os seus problemas e a proposta não é exato a Cláudia ela é perigosa ela é semelhante ao pay per view né então você simplesmente vai lá clique dá ok você assiste o filme de graça mas não é de graça né você tem aquela sensação de ser de graça a hora que você vê a fatura da TV a cabo tá lá nas alturas Amazon também não existe nenhum bloqueio para você clicar no botão para falar que você quer a máquina mais poderosa do universo ou a menor o desenvolvedor ele na verdade tem que ter um outro nível de maturidade né porque o desenvolvedor que vai trabalhar com Amazon ou com qualquer cloud ele tem esse poder de contratar sem precisar autorização é simplesmente clique clique next next e aí desenvolvedor geralmente é assim né cara eu quero cinco máquinas cinco só para teste de produção vai ser uma mas ele cria cinco só para teste vamos criar um cluster que funciona depois a gente põe produção é exato exato aí fica o de produção fica o de teste fica o de QA fica tudo lá largado então o ambiente cloud ele é muito perigoso na questão de sensibilidade de custo as empresas estão indo muito para a microservice justamente por causa disso né então eu não preciso ter de repente a UPS provisionado não preciso ter um banco com 16 processadores pode ser vários banquinhos com o menor tamanho possível que tem disponível que talvez vai ter a mesma performance do que ter a aplicação centralizada num bancão e talvez o custo em relação a banco de dados seja infinitamente menor um bacana do Postgres por exemplo que é um dos bancos que eu gosto muito de trabalhar em ambiente cloud é justamente o suporte JSON que ele tem então o que acontece nessa trade-off que você faz de custo-benefício em alguns casos você acaba colocando o MongoDB no meio da história porque você vai ter uma devida característica no ciclo dele ele vai ser interessante para a aplicação e aí você consegue fazer uma integração do Mongo com o Postgres de uma forma muito suave justamente porque essas questões de JSON e aproveitar o ambiente relacional que a vontade de ter um banco relacional justamente nesses dois universos diferentes no ciclo e relacional isso faz diferença tem gente que fala assim vamos usar só Mongo porque é legal mas por exemplo a gente tinha lá um ambiente de leads que é a parte onde a gente usa para cobrar dinheiro o que caía no Mongo nós não considerávamos realmente confiável porque não é relacional a gente gravava a informação no Mongo com uma espécie de cache mas o que era realmente confiável é o que estava no banco relacional que era o Postgres então parte do processo a gente usava essa integração de JSON com o Mongo nesse mundo microservice então a gente tem esse trade-off de utilização onde você consegue brincar com essas tecnologias mas no final das contas o relacional dentro do VivaReal por exemplo ele acaba sendo Postgres e depois todos esses micro banquinhos eles precisam ser juntados num banco para fazer análise de BI ou Big Data etc e aí a gente usava um processo de ETL e jogava no Postgres Redshift que nos daria esse poder de análise Big Data Agora tu falou o Mongo em si eu acho que o que ele estava falando antes de a gente começar que tem problemas e soluções então a gente tem que eu sou fã do Postgres eu acho que eu vou sempre estudar o Postgres para todo mundo mas até eu como fã da solução eu tenho que saber que tem cenários onde ele talvez não seja a melhor solução o próprio Tel estava falando que não tem nada que roda tão rápido quanto o DB2 em algum cenário e talvez seja verdade mas o ponto é eu acho que tem coisas muito boas em cima do Mongo tem coisas e ele tem essa visão de foi feito para rodar na nuvem na ideia de poder criar vários nossa multimassa tem toda uma infraestrutura para trabalhar nisso mas aí o Mongo está atrelado nessa ideia do Teorema Cap eu não sei se alguém consegue botar na tela deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela estão vendo a minha tela aí? sim opa então basicamente a minha solução de banco de dados ela vai oscilar nessa ideia eu tenho a disponibilidade consistência e partição desculpa tolerância a perda de dados vamos dizer assim e basicamente em cima do do Mongo eu só consigo escolher dois deles eu não consigo ter os três então ou eu tenho alta disponibilidade e eu posso quebrar os dados em vários servidores mas eu não tenho consistência em algum momento eu vou perder ou daqui a pouco eu tenho consistência mas eu não consigo quebrar os dados em vários servidores e assim vai indo então isso não é porque o Mongo é ruim isso é porque a arquitetura dele tem coisas boas e tem coisas ruins então como tu falou não que ele não seja confiável mas a gente a gente do relacional assim a gente ia estar acostumado que tipo dei o comit o troço tá gravado entende? exato e isso isso não é mais uma eu não sei como fecha aqui né e depois de dar o comit ali a gente tem o troço gravado então assim é legal a gente pensar nessa abordagem mas uma coisa que eu queria comentar cara é que quando a gente tá naquele baixo nível de infraestrutura como serviço eu tenho o poder de contratar o hardware semelhante ao físico então eu posso escolher um setup de máquina então eu tenho um cliente nosso que tá começando a validar o ambiente no Azure agora e a gente começou a identificar que diferente da Amazon que eu tenho vários tipos de discos lá eu começo quando eu contrato a máquina já ganho um disquinho que tem um desempenho bom assim então eu tô vendo como funciona lá mas eu já vi que de cara contratando uma máquina boa já ganho um disco bom assim começa com SSD uma latência baixa e tal então na Amazon a gente tem esse dilema cara se eu pego e faço uma solução pronta tipo a RDS eu vou ter que usar a solução que os caras acharam melhor pra eles e aí melhor pra eles pode ser ruim no meu bolso aí eu pensei beleza a RDS não serve mais eu vou fazer na mão aí eu perco toda aquela vantagem de fazer a automação do troço e aí eu posso escolher por exemplo um disco mais barato posso escolher em vez de ter por exemplo um disco ter vários e fazer um raid porque apesar de parecer loucura e as pessoas me jogarem pedra por isso eu vejo documentações da Amazon dizendo que o melhor cenário de raid pra nuvem é um raid zero porque a proposta dos caras é o que? meu, não te apega na máquina porque se ela explodir você cria outra em instantes e você vai trabalhar na outra então se eu posso recriar o hardware a qualquer momento o raid zero parece uma boa ideia mas aí se eu vou na raid zero eu preciso de alguma solução de failover pra poder garantir que eu não faça merda deixa eu fazer alguns parênteses aqui gente primeiro quando você fala em fazer raid zero é um raid por software e você não tem nada a ver com o raid do que é feito lá no storage lá embaixo você não está vendo a máquina física então a máquina física é da Amazon e lá se eles tem raid ou não você não tem a menor ideia o que eles chamam de SSD você não tem a menor ideia se é SSD de verdade ou se é SATA ou se é SAS ou se é Fiber Channel você não sabe os caras te entregam no negócio e tirando o IOPS o provisionado você não tem a menor ideia do que esperar exatamente então quando você fazer raid zero não é a mesma coisa que fazer raid zero lá na sua casa quando você faz na sua casa raid zero você fica sem tolerância a falhas quando você faz na Amazon a Amazon tem a tolerância dela o que você vai fazer em cima da Amazon é outra coisa é uma camada acima outra coisa é se você está trabalhando na nuvem você tem que ter mais de um site de backup se você trabalha com um único site você está errado geralmente a gente trabalha com três em zonas diferentes isso é uma coisa importante para você se dizer quando você está trabalhando na nuvem porque a nuvem não é confiável como é o seu hardware o seu hardware você sabe de que marca que veio você sabe o no break que tem você tem todo o controle de todas as variáveis na nuvem você não tem esse controle então tem que ter essa noção de que as coisas são diferentes você não tem o controle do hardware e isso é uma coisa que pega muito quando você vai para a nuvem porque as pessoas pensam muito 100% de aplicação e aí quando você vai para a nuvem você vou escolher a máquina com tantos processadores e tantos de memória tantos processadores e tantos de memória mas o disco ele é a parte é muito rápido trocar de processador e memória é só é rebutar coisas eu troquei de máquina mas storage você não troca um terabyte de cá para lá no estalar de deles cara agora tu tocou num ponto é fácil de alocar storage não então o banco de dados é sempre o ponto que pega na hora de migrar as coisas para a nuvem tá mas agora vamos juntar duas ideias boas vamos pegar a ideia do Osman e outro onde a gente tem uma aplicação piquebrada em pequenas partes então o meu banco que é importante ela vai ser menor e mais fácil de carregar porque a minha aplicação fez ele ficar pequeno entende? agora concordo contigo não tem mágica eu falei dos discos que eu queria fazer um parêntese a Amazon em si a maneira como ela funciona para mim ter um disco disponível eu vou usar um componente da nuvem do IaaS deles chamado EBS que é o Elastic Block Store então eu basicamente eu tenho eu digo para a Amazon me dar um volume de tantos gigas e isso vai de 1 a 10 gigas 10 teras eu acho acho que depende muito da plataforma mas do tipo de instância que eu estou subindo ali mas a ideia é o que? eu digo para mim me dar um volume aí ele vai criar para mim e atachar a minha máquina virtual e para mim trabalhar nela aí se eu simplesmente pegar e dizer Amazon eu me enganei eu preciso de mais um ou eu quero ter dois para fazer daqui a pouco um ride zero via software que eu comentei aí ele vai pegar um segundo volume só que como a maneira como ele provisiona as coisas está na nuvem então ele vai ter lá como se fosse vários stories ele cria um pool então tu pode ter um volume num storage e o outro volume num outro storage então simplesmente um CP de um volume para o outro que na teoria seria local vai ser mais demorado do que tu esperava porque na prática tu tem que passar por todo o circuito de rede chegar lá no outro storage e copiar aquela informação e aí o que o Teres comentou é muito válido porque mover os dados não é mais simples começou a ficar complicado e esse é o desafio de trabalhar no baixo nível da nuvem é tu conciliar um a latência de comunicação entre a tua máquina e o EBS depois tu começar se tu vai ter vários volumes como é que tu pode diminuir a gravação quando tem que mover um dado de um para o outro e aí tem alguns macetezinhos ali por exemplo na Amazon o tipo de disco que tu associa vai ter um throughput maior ou menor aí depois a instância que tu cria vai ter um throughput máximo que vai trafegar por volume de EBS e aí alguém publicou uma coisa legal aí é sobre a questão de microservices só um uma forma um desenho aí do conceito e cara é interessante a gente lembrar disso porque não é só botar o disco lá e não vai funcionar de barbado ele vai funcionar claro eles vão entregar o que tu está falando só que às vezes como cada volume EBS tem entre aspas uma conexão em algum storage num lugar misterioso que você não sabe onde é você simplesmente criar um volumão tipo ah eu criei um volumão de 10 tera que tem entrega sei lá 30 mil EOPS aí tu tem que levar em conta lá o tipo de máquina que tem para ver se tem banda de rede suficiente para trafegar no máximo daquele disco depois tu tem que ver se tipo de instância que tu tem suporta aquela quantidade X de EOPS e aí assim quanto mais você chuta o disco para cima para entregar a demanda que o Teres comentou que precisa mais cara é a instância que tu precisa para rodar aquele cara então e tem uma pegadinha ainda pior porque tu tem famílias de instâncias que tem um tipo de otimização por exemplo eu tenho tipos de instâncias que tem otimização de disco e aí eu vou ter um canal de comunicação rápido para o disco mas eu não vou ter por exemplo tanto CPU ou tanta memória entendeu ou daqui a pouco eu tenho uma instância que tem muita memória e bastante otimização de disco mas pouco CPU então eu não consigo trocar entre esses tipos de instâncias dependendo de como eu crio a minha instância eu posso não ter essa possibilidade de trocar então se eu estou usando uma MIDI um M4 X large da vida eu não posso ir lá para uma R2 ou alguma coisa assim então claro que eu não estou dizendo que essa específica não funciona mas eu estou querendo dizer que nem sempre é fácil de simplesmente trocar de um tipo de instância para outra é isso realmente eles são meio filha da mãe porque você não consegue configurar uma instância do jeito exato que você precisa e aí você acaba contratando o que aconteceu bastante comigo justamente nessa questão de área de dados é às vezes ter que subir uma instância com muito cara onde eu não precisava de tanto CPU não precisava de tanta memória na verdade CPU o máximo que o ambiente chegou a utilizar foi 0.8% nem 1% de CPU com memória metade do que eu precisava mas eu precisava daquela instância super cara por causa do throughput de rede que realmente eles te amarram nesse trade-off se você precisa de rede você precisa dessa máquina Mega Blaster cara não interessa se você vai usar toda a CPU ou não toda a memória essa daqui essa família pronto acabou então realmente ele tem essas pegadinhas um malandro e cara isso é uma coisa legal meu porque o único que eu conheço que permite dizer cara eu quero uma máquina com tantos CPUs tantos memórios tanta otimização de rede é a cloud do Google cara eu não tenho experiência com eles mas eu vi que é possível fazer isso lá agora eu não sei se eles vão entregar as coisas como entregam na Amazon eu não sei como funciona mas eu sei que o Google permite que tu use os modelinhos prontos que nem a gente usa na Amazon porque a ideia da Amazon é que tu vai lá e diga cara eu quero uma marca que tenha 10 dicas de render eu olho na tabelinha e vejo ah essa máquina tem 12 dicas de RAM então me atende porque tem um pouquinho mais do que eu preciso um pouquinho menos e aí eu uso aquele cara e lá no Google eu consigo fazer diferente eu consigo usar um pronto ou dizer não eu quero fazer o meu eu quero que tenha tanto isso e isso e aquilo e eu criar aquele modelo pra mim e eles vão orquestrar essas máquinas virtuais vão dizer assim pra mim só que assim ó eu volto a dizer quando a gente baixa o nível e vai lá na infraestrutura a gente tem que se preocupar com coisas que a gente não sabe que existem por exemplo que tu citou que é importantíssimo rede ah preciso trafegar muita coisa a minha banda normal da minha máquina não aguenta ah depois cara no caso da Amazon a rede que tu trafega os dados do nosso servidor e a rede dos EBS é separada aliás não é separada tu tem a opção de contratar máquina virtual que tem uma banda extra pra poder otimizar a conexão do EBS e aí isso quer dizer que no final do mês mais dinheiros vão pra Amazon tem vantagens de tu poder tunar lá no bit de escolher quer um quer o outro mas se a gente não sabe o que tá fazendo vai gerar ou desempenho ruim ou vai gerar uma fatura do tipo que a galera pega e diz no fim do mês vamos tirar porque não tem como pagar entende então e isso é um lado muito negativo eu só queria fazer um parênteses você comentou que Amazon basicamente eu posso subir coisas assim quase que infinitamente mas existe um limite sobre recursos e pelo menos de storage eu lembro que tinha no passado e a gente tinha um limite de EOPS que a gente podia alocar na minha conta lá então eu acho que esse limite deve ter mudado eu imagino que também a quantidade de volumes e teras alocados de disco também tenha mudado talvez pra mais porque eles vão crescendo a infra deles mas a gente já chegou a estourar esse limite e cara aumentar foi ridiculamente simples foi só abrir um chamado e dizer esse é o Amazon preciso de mais discos de mais EOPS aí ele perguntou quanto que eu queria e aí o cara foi lá e liberou de boa mas eu imagino que esse limite não é tipo assim estou poupando a sua carteira esse limite é tipo assim cara esse cliente tem potencial de fuder com toda a minha infra então ele vai me avisar pra eu ficar de olho nele essa é a intenção que eu vejo sim dos caras nesse sentido sim sim faz sentido a gente chegou a pegar vários limites no passado de Amazon um deles me obrigou a fazer uma engenharia maluca que era nós tínhamos uma única VPC pra toda toda a nossa stack e aí a gente teve que criar uma VPC por time por causa de limites existentes por VPC e aí nesse caso nem abrindo chamado era um limite geral da Amazon mesmo e foi uma guerra pra conseguir resolver e a gente escalou todo mundo lá dentro e não foi possível e a gente fez uma maluquice de engenharia por causa desses limites então realmente se tem razão acho que é um ponto de alerta quando a gente for mexer com bancos de dados ou aplicação na cloud não achar que tudo é uma varia de cordão tem os limites tem os problemas e olhar com carinho pra não frena na hora que a coisa ficar feia então já sofre antes acho que só um outro parênteses pra gente fechar da questão o Teles comentou ali que quando a gente coloca uma aplicação na nuvem a gente tem que ter várias zonas e como a gente não falou o que são zonas falando da Amazon eu acho que eu vou dar uma mostradinha sobre isso deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui eu tenho uma palestra minha deixa eu compartilhar minha tela aqui só vou mostrar um slide dela ali que acho que vai ajudar a gente a ver isso melhor estão me vendo aí? deixa eu aumentar aqui um pouquinho então esse desenho tá um pouco desatualizado mas basicamente é um resumo de como a Amazon funciona no mundo então ela escolhe uma região no mundo e tipo por exemplo o Brasil ali em São Paulo e aí ele vai lá e cria conjuntos de data centers naquela região a ideia é de que quando a gente diz que data center é da Amazon na verdade não é um só então região seria o local e aí eu tenho quem chama de zona de solunidade ou viabilidade que basicamente é o que? são data centers geograficamente próximos que tem uma latência muito baixa de comunicação e eu consigo basicamente ter por exemplo master no data center slave no data center e aí alguns serviços da Amazon como por exemplo o S3 o serviço de acho que o LB também foi muito lá nisso não tenho certeza eles rodam em cima de toda a zona de disponibilidade então por exemplo o S3 eles fazem o troço de um jeito onde se explodir uma zona de disponibilidade sei lá rolar uma grão e chegar gritando e explodir o data center do lado vai ter os dados do cara funcionando então a ideia da zona de disponibilidade é pra gente também não sofrer esse desastre porque a gente deixa tudo num lugar só e se caso aquele cara sem internet sem energia e falando de data center isso é um é como se fosse um cenário apocalíptico na teoria ter o cara separado poderia garantir que a gente não sofresse por isso e nota que a gente tem várias regiões da Amazon ao longo do mundo e aí vou usar conforme que vale a pena eu sempre tento deixar tudo na Virgínia que é o mais barato e também é o lugar onde eles sempre usam de beta test então sai um produto novo começa por lá e aí é bacana que a gente consegue homologar as coisas validar as coisas sem ficar esperando o produto validar em todas as regiões e eu não sei se por causa de tributação mas no Brasil as coisas são muito mais caras eu acredito que seja imposto não tenho certeza mas a gente tem inclusive eu acho que eu não sei dizer se já é obrigatório pagar imposto nos serviços lá de fora aí já não sei é muito é muito tecniqueza aí pra mim já muito burocratês né é só um exemplinho a zona de disponibilidade funciona assim eu tenho uma região e eu tenho várias zonas são data centers ligados e a latência dele na casa do milissegundo então alguns milissegundos entre um data center e outro então cara é muito comum cara servidor de aplicação no data center o outro servidor de aplicação no outro na outra disponibilidade aí eu tenho sei lá um banco de dados master numa zona réplica na outra e backup numa terceira e aí eu consigo entre aspas balancear essa minha necessidade de ter o banco de dados garantido assim que não vai dar nenhum tipo de problema beleza? beleza senhores me diz aqui o que vocês tem encontrado de banco de dados na nuvem além de Postgres vocês falaram do Mongo que faz uma dupla muito comum com o Postgres inclusive o Postgres tem a questão do foreign data wrapper que ele faz comunicação direta com outros bancos de dados sem precisar fazer nenhum malabarismo sem custo adicional nem nada mas o que vocês tem visto na nuvem por aí? antes de falar da Aurora calma Sebasti segura bom a maioria das consultorias que acabam entrando para ajudar em relação a Amazon acabam pegando muito mais SQL tenho visto também nas nuvens aí posso falar um exemplo por exemplo a WebMotors que é um cliente um cliente meu eles usam SQL Server na aplicação principal então se for pesquisar seu carro etc o banco de dados deles tem SQL Server é Amazon é RDS mas eles tem uma aplicaçãozinha que eu esqueci o nome do produto que é um produto auxiliar ali que aí é outra tecnologia com Linux etc e é mais Lambie então tem mais SQL eles acabaram de migrar para Aurora inclusive então o Sebastião vai deixar para ele falar da Aurora tenho visto mais essas tecnologias mesmo por incrível que pareça até agora eu não peguei um Oracle em Cloud mas SQL Server MySQL Redis Mongo Postgres obviamente e aí entrando em tecnologias mais também em cima de Amazon Redshift DynamoDB que é um banco colunar aliás é um banco chave-valor da Amazon e aí tem vários aí mas Oracle por coincidência eu acabei não pegando Elasticsearch também né Elasticsearch Solar e aí tem outros aí mas na família Big Data tem vários sabores mas é assim até que é engraçado cara Oracle eu não vi ainda não vi acho que o pessoal realmente está amarrado naquele conceito de hardware ainda eu acho que o Oracle tem alguns desafios que agora com a Cláudia da Oracle fica mais tranquilo mas pra você rodar por exemplo o Oracle ele trabalha com hard devices então por exemplo pra você ter um desempenho legal você precisa ter o storage na mão sim e aí fica complicado porque como é que eu vou rodar o ASM na nuvem agora tem você pode ter uma scans e tal sério que já tem gente até rodando hack na nuvem na Amazon mas até pouco tempo atrás isso era impossível você também tem outras dificuldades por exemplo se você quiser trabalhar com containers por exemplo container do Oracle são 15 gigas você tem que alterar a especificação do container pra poder jogar o Oracle no container porque ele é muito grande né então ele é um ser gordo e pesado por natureza né e ele tem essa relação íntima com o hardware que tanto o Postgres quanto o MySQL não tem então você rola em qualquer lugar sem precisar se preocupar muito com o turning e com o hardware que você tem né então isso acho que é uma coisa que depõe um pouco contra o Oracle na nuvem agora que eles estão com a nuvem deles eles estão oferecendo como se fosse um RDS só que na própria Oracle aí você tem hack você tem um monte de coisa lá você tem hexadata na nuvem coisas assim mas eu acho que ele é uma coisa muito nova dizem que o suporte ainda está muito cru então a nuvem da Oracle ainda é uma incógnita e eu acho que outros serviços estão muito mais maduros hoje mas deve ser um RIM né deve ser também um RIM né um contrato a Cláudia da Oracle deve ser um RIM por mês a história que eu entendi é que assim ninguém te diz exatamente quanto custa depende do cliente a negociação é é pessoa a pessoa então eu acho que ainda as coisas vão um pouco nebulosas agora para rodar Oracle na nuvem né se você for rodar um Oracle na Amazon ou rodar um Oracle na Cláudia da Oracle realmente vai ficar mais barato na Cláudia da Oracle porque eles já são especializados nisso eu vi alguns papers mostrando que o custo é mais baixo mas eu ainda sou cético quanto a rodar Oracle na nuvem em alguns cenários sempre tem cenários em que a gente é cético com alguma coisa né sim o outro comentou dos containers tá falando de container docker assim nesse sentido de container ou alguma feature docker docker então hoje teria como rodar o docker em container né é então o Oracle então tem se você for no site da Oracle tem um container lá da Oracle mas assim até pouco tempo atrás também não tinha mas não é uma coisa natura não é leve né se você pensar no tamanho do container container é para ser uma coisa ágil né leve flexível né agora a Oracle fez um trabalho muito grande no 12.6 botar um Czinho de Cloud que é justamente trabalhando com essa parte de de banco de dados plugáveis e coisas assim né agora para quem trabalha com posts isso já é tão natural né você dá um create database pau dá um initDB pau é tudo muito rápido tudo muito simples tudo muito rápido então quando você trabalha na nuvem você não sente um impacto tão grande porque já é tudo leve e simples como deve ser na nuvem né você não tem esse ah vou baixar o fonte do post para compilar putz não é um giga para compilar não são dois gigas você vai aplicar um patch não é um processo monstruoso né é tudo muito simples e rápido então eu acho que o post que se adapta assim como o MySQL também se adapta muito bem a nuvem cara não é à toa que a a própria Amazon tá tá em criou o suporte agora ao Postgres no pô falei do cara no arquiteto dele agora no Aurora suporte dele no Aurora mas também porque ele é mais simples a ideia a arquitetura do Postgres foi feita do tipo cara o que a gente é bom a gente é bom é um banco de dados então o que nós vamos fazer é cuidar do banco de dados então o Oracle tem muito dessa de controlar o SEO controlar tudo tudo bem no Oracle o que ele precisa para rodar tem que ceder e é isso para empacotar e disponibilizar para os clientes deve ser um caos os caras realmente sofrem e para a gente que tem que usar ficar baixando gigas e gigas de instalador é dose sim com certeza caras algum de vocês chegou a trabalhar com o Heroku Postgres? olha sinceramente não no caso do Viva Real nós usamos praticamente 100% a tecnologia AWS até uma uma briga filosófica porque particularmente eu tenho minha opinião acho que quando você trabalha com o Cloud embora se você pegar a Amazon como você mesmo disse a questão de região de zona você tem as altas disponibilidades que eles oferecem etc já aconteceu em nós termos downtime de uma zona por exemplo o fato de a Amazon ter suas redundâncias não significa que ela é infalível a Amazon cai então eu sou uma pessoa que gosta se eu fosse montar minha empresa com a tecnologia dos meus sonhos em relação a Amazon eu usaria em relação a Cloud eu usaria por exemplo dois tipos de Cloud distintas para minhas redundâncias então eu gostaria de ter de repente uma Amazon como uma opção e a minha redundância talvez uma Azure são filosofias diferentes mas justamente por causa disso acho que essa visão diferente ela te garante o seu negócio um exemplo disso a Magazine Luiza que eu tenho um contato com amigos de lá eles usam o UOL no data center tradicional mas usam também a Amazon então tipo Black Friday obviamente toda a parte legal deles onde precisa de escalabilidade etc está na Amazon mas no dia a dia de repente precisa reduzir custo já acabou Black Friday menos movimentação já veio a aplicação para a UOL que eles pagam menos então a UOL no caso são data centers mais tradicionais então essa questão de você miscigenar tecnologias é interessante na questão de controle de custo e disponibilidade voltando ao assunto o Viva Real ele tinha uma visão muito fechada de a gente estar na Amazon e nós vamos usar todos os recursos da Amazon então é RDS tiramos esse 2 tradicional como Postgres fomos para RDS depois era monolítico a aplicação fatiamos ela em microservices mas também os banquinhos RDS exceção de alguns mongos por uma questão de negócio a gente colocou mongo e um Redis acho que numa parte da aplicação mas o que a gente puder usar de Amazon lá nós usávamos Amazon legal, legal cara, eu queria fazer um parêntese duas coisas que eu queria comentar primeiro que a gente já viveu um pavor uma vez porque eu lembro que eu comentei que a Virginia é o melhor lugar para deixar as coisas mas teve uma vez que passou lá um tornado lá na região e a gente estava apavorado de perder comunicação com os nossos servidores porque estavam tudo fazendo lá e foi uma coisa bem complicada e como tu mesmo falou eles não são infalíveis eles fazem de tudo para garantir o time do troço mas ter as coisas em disponibilidades diferentes ou em regiões diferentes vai garantir que num desastre natural como pode acontecer lembra que deu rola em Nova Iorque um tempo atrás caiu tudo lá e tipo vai acontecer um desgraça eventualmente e se tu contar com a sorte do tipo não, não vai dar nada certamente tu vai tomar prejuízo ou de dinheiro ou de dados ou de alguma coisa que tu não vai conseguir recuperar e eu queria fazer um parêntese cara que entra com tudo que tem a ver que tem um negócio chamado multitenance eu peguei mais uma de corte uma apresentação minha mas uma coisa que a gente usa muito na nuvem não só da Amazon mas na nuvem é a gente considerar a ideia de que eu crio em vez de ter uma super infra com vários servidores todo mundo fazendo a mesma coisa eu mudo a estratégia eu crio o que a gente chama de tenant ou seja uma infraestrutura mínima para rodar e aí naquela infraestrutura mínima eu poderia por exemplo a gente rolar grupos de clientes sei lá cliente de A a B vai na tenant 1 de C a E vai na tenant 2 e aí vai e aí o que essas tenants essas pequenas infraestruturas elas podem rodar em vários data centers aí eu posso fazer chaveamento tipo por DNS alguma coisa assim para poder pegar e definir caso aquele tenant esteja fora eu posso mandar o meu cliente para outro lugar e essa ideia entra toda em conjunto com o que tu estava falando antes de quebrar o banco em pequenas aplicações só claro temos que ser honestos quando a gente quebra a infraestrutura já tem uma rotina de backup definida uma rotina de replicação de alta disponibilidade a gente multiplica essa complexidade para vários ambientes e aí aquela ideia de ter um produto pronto como o RDS volta a ser interessante porque mesmo que ele não consiga entregar todas as coisas que tu consegue controlar no bit ele simplifica muito isso porque tu não vai ter mais um banco tu vai ter sei lá 15, 30 dependendo da quantidade de tenants tu pode ter e esse tipo de coisa também faz a garante a disponibilidade do serviço porque se tu por exemplo fica com um tenant fora tu não fica toda a tua aplicação fora tem um grupo de clientes que foi atingido ou daqui a pouco tu tem um cliente que come muito recurso da tua aplicação ele consome aquilo de uma maneira que prejudica os outros tu pode isolar aquele cliente numa infraestrutura separada então eu acho legal desse modelo de trabalhar com nuvem e a gente pensar nessa ideia de ah beleza a minha aplicação ela é abre aspas monolítica eu consigo quebrar alguma coisa de micro serviço para otimizar ela mas eu posso inclusive também separar os clientes né claro que a gente tem recursos no post eu poderia criar um banco separado eu poderia no mesmo banco criar vários esquemas mas a ideia em si é tu isolar essas infras e eu poderia botar tênuts em cada sender diferentes então claro que isso envolve dinheiro envolve mudar a aplicação trabalhar em arquitetura e focar no que é negócio mas é um baita caminho para a gente poder ficar independente porque o maior medo que eu tenho de usar a Amazon é o cara amanhã chegar e dizer para mim Sebastian a gente sabe que vocês usam tudo aqui dentro então agora a partir de amanhã o nosso preço de 10 vai virar 30 mil te vira para pagar se não quiser não tem problema a gente cancela contigo aqui e está de boa e aí toda aquela aplicação que depende da infra da Amazon vai sofrer e isso eu vejo um lado por isso que eu gosto muito da ideia de ser independente do vendedor então claro tem coisas que a gente não vai ser independente por exemplo eu uso o Postgres mesmo que eu ache que amanhã o Oracle novo é melhor eu quero migrar para o Oracle não vai ser simplesmente estalar o dedo e vai ser funcionando eu tenho assim e o contrário também o uso o Oracle hoje não é simplesmente estalar o dedo e ir para um Postgres ou para uma outra solução certo? então eu vejo isso muito estendendo como caminho para ser independente porque amanhã vamos imaginar que o Google hoje tem o melhor preço falando em números o melhor preço do mercado é o do Google inclusive faturamento dele é por minuto ele criou essa coisa de faturamento por minuto que meio que mudou todos esses players de cloud que agora ao invés de faturar por hora faturam por minuto então essas coisinhas pequenas que ele fez já mudou o mercado para melhor e amanhã você vai para o Google daí o Google muda o preço eu poderia ir para a Microsoft ah, a Microsoft não está legal eu vou para a IBM assim eu vou indo eu posso ir abre aspas migrando os caras de acordo com a qualidade do meu negócio mas nada impede por exemplo ter um cliente que cara eu quero rodar a nuvem da Microsoft eu movo parte da aplicação para lá para atender aquele cliente então eu não fico mais amarrado naquele cara e isso leva um segundo um segundo gancho assim existe uma tendência no mercado chamada container agora eu consigo basicamente congelar aquela minha aplicação e rodar como se fosse uma coisa nativa assim como se fosse literalmente um container em cima do naviozinho tem tudo que precisa para rodar o meu carro e uma das coisas que dá para rodar é o próprio banco então eu queria te perguntar já que você tem uma baita experiência nisso você teve alguma possibilidade de trabalhar com container não necessariamente só o banco mas ou daqui a pouco não só a docker mas alguma solução desse tipo aí bom sim no caso do Postgres não nunca trabalhei com container em Postgres até porque no caso da Amazon para banco de dados eu acabei usando muito o RDS que já me abstrai uma série de camadas mas onde a gente usa muito container é em aplicações tipo API mesmo então quando a gente começou quebrar a nossa aplicação monolítica em fragmentos foi justamente na época que começou a fazer o zoom 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 de docker e tecnologia de container e aí a gente começou a pensar poxa que legal se eu desenvolver a aplicação no meu próprio computador e e colocar todas as APIs ali dentro eu subo para a produção posso pegar da produção trazer para o meu Mac fazer os testes de novo então assim o mundo do container ele te dá essas vantagens mas para banco de dados por uma questão mais conservadora tipo assim colocar mais uma camada de abstração embora a gente sabe que dá para você ter um acesso do container direto ao disco através de uns parâmetros de configuração mas eu fui um pouquinho junto com o time a gente foi um pouquinho conservador em relação a banco container mas era um momento antigo da empresa talvez hoje como a gente tem os banquinhos com os seus stacks talvez hoje seria um momento em que a gente poderia pensar em postings via container mas sim Docker é uma tecnologia animal permite milhares de coisas aí no caso a gente consegue brincar bastante nesse sentido de infraestrutura o Docker ele trouxe uma nomenclatura muito chique inclusive que chama infraestrutura imutável porque imutável não importa se a sua infraestrutura vai ser o próprio computador pessoal ou se a Amazon você garante que a aplicação que está dentro daquele container tem que rodar vai rodar exatamente igual então dentro desse conceito de infraestrutura imutável o Docker ele veio revolucionando a gente tem trabalhado pesado ali em cima de Docker mas só no nível de aplicação quem trabalha com blocos de dados em container é o próprio Heropo internamente quando ele vai fazer o deploy dos blocos de dados ele trabalha com o container quem trabalha com isso é o Diogo Biasos ele trabalha no Catarse há um bom tempo e ele usa o Heropo foi um dos caras que me apresentou e aí eles tarifam também pela quantidade de memória que você vai colocar no servidor só que é sempre assim quando você precisa escalar mais o custo por transação quanto maior o grau de não tem mágica a administração que eles fazem para você tem um custo e você paga para esse custo então o Heropo ainda é mais mais fechadinho mais prontinho do que o RDS só que aí você começa a escalar o quem tem uma apresentação bacana que eu vi foi o o cara lá do Postres o cabeludo que é o nome dele o Josh Berkos o Josh Berkos tem uma apresentação muito bacana que ele vai mostrando o custo para cada para cada camada que você tem até chegar no Hackspace o Hackspace é o mais barato que você vai ter só que você vai ter que investir mais em equipe para poder administrar então tudo depende da escala com que você trabalha para saber se vale a pena ou não você subir ou descer uma camada mas as coisas estão mudando muito rapidamente por exemplo há tempos atrás você ficava preocupado em ter que aprender a trabalhar com um banco de dados novo agora você tem que ficar preocupado em trabalhar com um tipo de nuvem nova porque cada uma tem suas regras cada uma tarifa de um jeito cada uma a parte de storage eu vou sempre citar a parte que a gente sempre vai sofrer porque cada uma trabalha de um jeito e você tem expectativas de desempenho diferentes e custos muito diferentes eu lembro que algumas palestras de nuvem há tempos atrás o pessoal fala assim o legal de nuvem é que você sabe exatamente quanto você gasta para fazer uma transação eu falo assim sabe uma ova porque você dificilmente sabe quanto você gasta realmente de storage porque você dificilmente sabe que desempenho esperar daquele storage a não ser que você gaste muito, muito caro de trabalho com a EO Provisionado cara tem uma perguntinha sobre o EO Provisionado cara que a Amazon tem vários tipos de storage que tu pode contratar então tu pode contratar o EO1 por exemplo que é o cara que tu diz lá tantos gigas x mil EOPS e tem um limite bem grande e aí os caras entregam isso dizem ele sobre SSD eu imagino que pelos EOPS tem que ser mesmo não tem mais e tu tem um disco de SSD mais acessível por exemplo que é o GP2 o GP2 tem uma malandragem que a gente usa todo o giga alocado do GP2 a gente ganha 3 vezes a EOPS então quando eu quiser um disco de 3 mil EOPS que eu tenho que fazer para ter esse disco alocar um GP2 de 1TB por exemplo e aí eu resolvo dessa forma só que assim não tem muita mágica por exemplo eu consigo quebrar o galho do disco mais acessível mais barato mas o throughput que aquele disco pode ter é menor então é como o Osmento comentou lá atrás cara então eles te amarram de um jeito se tu quiser o bagulho muito bom tem que pagar muito e isso é terrível porque daí tu não consegue crescer e aí por isso que a gente sempre se apega a um que está menor quanto menor for o meu pedacinho mais fácil é de subir eu queria colocar uma questão já fugindo um pouquinho do assunto mas aproveitando o gancho do TELES em relação a controle de custo eu vejo as empresas da seguinte forma eu vejo uma evolução do profissional do EBA nesse universo asa service no universo serviço mas essas questões todas de cloud de uma forma geral com várias possibilidades de banco de dados já que subiu uma instância de banco de dados seja ele num Heroku com Postgres seja num RDS seja com Docker hoje se torna uma atividade muito simples que não exige eu lembro quando tinha que compilar o Postgres ainda até hoje se compila mas eu lembro que não tinha outro jeito você não tinha pacote binário pronto o legal era compilar inclusive com flag de processamento para otimizar para o processador hoje eu não faço mais isso mas antigamente eu usava muito flag do GCC para dar performance no Postgres hoje essas coisas já passadas a gente fala de container já se fala de banco como serviço e outras coisas então eu acho que a profissão DBA ela não está morrendo mas ela está evoluindo então hoje no mundo cloud dificilmente se usa a terminologia precisamos de um DBA as empresas mais modernas hoje ela fala precisamos de engenheiros de dados então o nome DBA está morrendo não a profissão talvez a gente tenha a sensação que o DBA está morrendo com esse mundo asa service mas não a profissão ela está se alterando e aí a gente chama esse DBA 2.0 do novo da quarta onda da revolução industrial vamos dizer assim de engenheiro de dados a única questão do engenheiro de dados o que é um engenheiro de dados hoje em relação ao DBA o DBA 2.0 versus o DBA 1.0 tem uma diferença uma feature antes nós gastávamos muita energia devido a necessidade de entender questões do tipo storage nós tínhamos que entender muito sobre qual storage comprar como configurar como tirar o máximo de proveito eu lembro que no Oracle tinha até um lance de alinhar o cilindro lá da storage porque aí se alinhar o cilindro o disco sei lá o que se tinha uma performance de não sei quantos por cento então cara morre essa maluquice a gente deixa de olhar para essas questões da infra e a gente acaba olhando para outras questões que aí entra automação talvez o DBA 2.0 precisa saber um pouquinho de muito mais de shell script um pouquinho de Python de preferência não precisa ser um programador excepcional em Python mas um programador mediano para conseguir automatizar usar algumas ferramentas como Ansible Chef Puppet para levantar de repente uma instância de banco ali por esses scripts de automação e aí entra também se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre esse assunto entra também uma nova nomenclatura bonitinha que está relacionada com esse engenheiro de dados que aí é o DevOps que no meu ponto de vista um engenheiro de dados ele não é o DevOps mas dentro de uma empresa talvez ele seja porque é startup pode ser uma startup pode ser uma empresa que está começando na sua cultura cloud e aí se confunde muito os papéis e geralmente contrata todo mundo que não é programador vira DevOps todo mundo que não é programador e não faz café é DevOps aí tem a tiazinha no café o programador e o resto que é o DevOps mas eu vejo que a função do DBA ela mudou a nomenclatura de cargo nas empresas modernas e aí você acaba trabalhando tem que saber um pouquinho de Mongo tem que saber um pouquinho tem que saber o banco principal da empresa no nosso caso vamos falar de Postgres mas não basta só saber mais Postgres tem que saber um pouquinho de MyScare tem que saber um pouquinho de Mongo tem que saber como usar alguma outra tecnologia de Big Data talvez alguma coisinha por exemplo de Cassandra alguma coisinha de Lask Search ou qualquer outra coisa esse é o DBA 2.0 que é o engenheiro de dados eu costumo pensar que esse daí o cara deixa de ser DBA para ser próprio de soluções é super saiyadinho né cara ou seja as coisas já mudaram muito você pega antigamente antes da gente ter o advento do Raid não sei se vocês lembram se usava muito o conceito de Table Space principalmente no Oracle que era muito comum e aí você fala assim ah vou colocar essa tabela nesse disco esse índice nesse disco porque aí a hora que for fazer o select ele vai paralelizar o acesso o dado do índice vou ter um throughput assim assim assado aí vem os Raids vem os Stories e morreu isso aí você tinha trocentes Data Files trocentes Table Spaces já não tem mais isso também e assim conforme você vai evoluindo essas questões mais de baixo nível elas vão ficando para trás só que vem vindo novas exigências hoje em dia antigamente um DBA é um cara que cuidava de dois três bancos de dados hoje um DBA cuida de dezenas de bancos de dados a gente na Timbira tem vários clientes e cada consultor nosso atende vários clientes cada um com vários bancos de dados e essa demanda inclusive de poucos da nuvem tem esse ano deu um salto assim muito grande a gente vê muita gente indo para a nuvem e muita gente indo para a nuvem com Postgres você vê muita gente indo com mais ciclo mas quando o pessoal quer trabalhar com transacional tem sido uma opção trabalhar com Postgres quando o pessoal quer trabalhar com Jason é comum o pessoal querer trabalhar com Postgres então tem muitas situações onde o Postgres acaba sendo mais desejado e a gente vê um crescimento exponencial muito grande aí as pessoas sempre ficam nessa dúvida aí eu vou para o RDS aí eu vou para o eu vou eu vou para o AWS aí eu vou para o Azure aí eu vou para o Google para onde eu vou e como que eu vou e como eu configuro o que muda eu já fazia aqui desse jeito como é que eu vou fazer agora isso é uma coisa que tem pego com muita frequência tem bastante coisa que muda além da parte de arquitetura mesmo que você não vá para o RDS você vá para o AWS como o Sebastião estava falando algumas coisas viram um pouco de ponta cabeça a parte de backup muda completamente ah eu vou para o S3 qual é o S3 que eu vou de que jeito que eu vou eu vou mandar tudo de uma vez eu vou fazer pacotinhos como é que é essa integração eu vou mandar para outra zona qual que vai ser a retenção tudo fica diferente fala do Aurora Sebastião cara só um parênteses sobre isso é que assim a nuvem é diferente do que a gente está acostumado ela não funciona como um hardware físico tu não está contratando um hardware físico tu consegue emular a ideia do hardware físico com o IAS ali mas é o que a gente vem falando se a gente não parar para pensar como ela funciona e a gente tentar a gente vai ter que mudar a maneira de pensar mas quando a gente muda é como tu comentou cara coisas boas se perdem tipo esse negócio de alinhamento de cilindros aí tipo é um bagulho super importante para um negócio muito besta tá ligado porque pega se a gente for virtualizar uma coisa hoje no disco físico eu tenho o meu primeiro byte gravado lá começa na posição 1 aí eu instalo o Vammer o Vammer cria um volume físico virtual em cima daquele disco físico aí se ele não alinhar na aba do cabeçote o meu o meu cilindro lá vai estar na posição 2 aí quando eu crio o dado dentro da Vammer que fica dentro do bloco do Vammer que fica dentro do bloco do físico eu tenho a posição 3 e aí eu acabo colocando mais espaço e deixando o desempenho daquilo pior mas esse tipo de otimização a gente se preocupa porque quando a gente está fazendo as coisas no braço e agora que a gente tem a nuvem eles abstraem isso pra mim porque se o negócio não ficar legal eu abro o chamado de ser o Amazon se vira resolve o meu problema aí e aí eles vão dar alguma sugestão de alguma coisa que seja menos pior ou daqui a pouco o que eles consideram como uma prática recomendada a melhor prática pra resolver aquele problema mas é do tipo é basicamente eu estou fazendo pica redneck na responsabilidade eu estou ganhando novos poderes de poder usar um serviço pronto como uma aurora ou de usar uma infraestrutura pronta que não é o que ingeri por míseros reais vamos dizer assim eu abstraio mais burro o troço fica mas em compensação mais liberdade eu tenho de usar opções diferentes cara fala aí por isso que eu disse que é inevitável não tem como você chegar numa empresa hoje que está construindo a sua cultura em cima de cloud e falar putz mano vamos fazer rollback disso aqui e tem que fazer alinhamento e aí é legal a gente pegar um hardware diferente então isso é inevitável por isso que eu falo que a profissão do EBA ela está evoluindo para 2.0 que eu chamo isso de engenheiro de dados é o cara que vai se preocupar muito mais nas escolhas da informação em como tratar essa informação em como armazenar esse cara obviamente todo esse esse know-how de hardware antigo de disco de storage vai ser útil ainda porque você tem condições de chegar para a Amazon fiz um troubleshoot aqui para mim isso aqui o problema é teu entendeu então para você saber se o problema é da Amazon você tem que entender muito dos conceitos antigos vamos dizer assim de arquitetura mais tradicional mas essa liberdade como você disse nos garante o poder de aprender muito mais coisas que antigamente a gente ficava preso na infra antigamente a gente ia ficar olhando especificação do novo hardware que lançou para ver se isso vai suprir se a gente vai evoluir para esse hardware ou ver como está funcionando o SSD agora que é uma nova tecnologia um exemplo agora não hoje isso não interessa o nome do dispositivo que você está guardando a informação não interessa o hardware não interessa se o processador é Intel a gente estava conversando antes de começar o nosso talk não interessa se o processador é Intel se é GPU se vai usar AMD não interessa essas coisas não interessa que talvez para essa solução a gente pode utilizar um post em cima de um Docker ou para essa outra solução RDS vai que vai ou para essa solução de repente a gente vai fazer uma integração Docker com o Mongo e aí o que eu chamo de engenheiro de dados a gente tem alguma coisa para falar eu posso falar do Aurora o Aurora é tão legal primeiro antes primeira coisa alguém já testou em produção o Aurora não dá para testar em produção não é o momento mas alguém já botou a mão já fez uns testes comparativos performance e tal só o Amazon eu tenho um caso olha que coisa maneira eu tenho um cliente meu que a gente tem uma série de coisas automatizadas lá backup uma das coisas que a gente faz eventualmente é gerar um dump do banco e tem ele é gigante é um arquivo gigantão e aí recentemente eu estou trabalhando numa rotina para pegar e automatizar a execução desse restore tipo eu pego o último backup do S3 crio uma máquina nova jogo esse backup para lá faço o turning do banco faço o turning do banco instalo tudo rodo o meu backup dando tudo certo ou não gravo logo disso no S3 e deleto tudo tipo simulo um full recover do meu ambiente então esse processo de criar tudo de novo isso demora porque eu tenho que fazer um mix entre custo de melhor hardware melhor disco turning ride não sei o que e aí eu tenho um caso onde eu poderia testar no Aurora que por exemplo é um serviço da Amazon que nem o Heroku tu tem um custo ali por uso né e obviamente quanto mais o uso mais paga mas o legal é que a Amazon se responsa disso para ti então tu não vai alocar uma máquina tu não vai dizer para ela que eu quero XI OPS tu não vai dizer para ela que tem que ser tantos mil usuários e tal basicamente ele vai crescendo a demanda de hardware de acordo com a tua demanda entendeu é como se o serviço fosse ainda mais esperto que o RDS e o que eu achei foda do cara e que me impede de usar para esse cliente que eu citei é que ele é baseado no Postgres 96 é como se ele fosse um fork do produto do Postgres em si e eles pegam alguns componentes como a parte de armazenamento como a parte de gerenciamento de wall e eles reescrevem do jeito Amazon assim utilizando recursos que a própria Amazon tem como por exemplo o S3 o S3 é um serviço de armazenamento de coisas eu posso botar arquivos lá dentro posso fazer um monte de coisa nele então eles basicamente customizaram o Postgres para poder gravar os dados direto no S3 e conseguiram fazer uma curva insana para pegar e fazer isso rápido porque o S3 tem suas vantagens mas o acesso dependendo a gravação dos dados tem que ser um pouco mais lento que o normal e é por isso que eu estou tão empolgado porque eles mudaram coisas que a gente vê como impossível de mexer porque a gente normalmente a gente escala banco relacional aumentando a máquina então eu tenho uma máquina com 10 GB de RAM e disco X ou melhor o disco para ser mais rápido eu aumento o RAM eu vou subindo sempre para cima sempre aumentando e obviamente aumentando o meu custo e os caras quebraram essa ideia porque eles tiraram o armazenamento do banco e redelegaram ele para um serviço da nuvem serviço da S3 e aí toda a questão de processamento de wall de comitê transação e tudo mais essa questão também foi tirada do banco para usar um outro serviço deles e aí eles conseguiram fazer uma malandragem lá que tu consegue fazer point in time recover tu pode ir e voltar ao banco sem perder dados então essas pequenas coisinhas assim quase que instantâneo que eu fiquei eu vi o produto com novos olhos porque são coisas e a parte legal é que os caras criaram uma coisa que é 100% compatível com postres não é tipo que nem os forks ali tipo o postre XL tipo o BDE tem suas limitações são fortes ainda esse cara é um produto que em sua essência é o postres mas algumas coisas que não ficam 100% compatíveis com o modelo de negócio que eles querem oferecer eles mudaram para atender isso e só conseguiram fazer isso porque não tem licença porque não tem que pagar para ninguém para fazer então eles contrataram um time de programadores pegaram montaram um roadmap bacana e saíram fazendo e agora eles apresentaram dizendo assim galera a gente tem um produto pronto esse produto faz isso isso e isso eu acho que depois eu vou te mandar Télis o link da apresentação dos caras só para deixar daqui a pouco no post do blog que tu botou lá como referência que é bem legal de ver e dali para frente assim testem e quando a galera der um feedback bacana tipo x pessoas usaram maioria gostou maioria está bom se tiver bug a gente arruma senão a gente libera para todo mundo então por isso que não está pronto para produção porque é um preview tu tem que dizer ei quero usar e não vou usar para nada produção assim porque o produto ainda não abre aspas não está entregue não que ele não esteja pronto é como se fosse agora um release candidato tu lança os clientes importantes manda trabalhar se tu tiver algum feedback negativo tu arruma e quando tiver tudo ok tu libera para todo mundo tá bom mas entre ele e o Aurora que forca do MySQL que tem qual a diferença qual a percepção bom aí aí tu me pegou né porque o MySQL eu não uso mas os meus não estavam comentando dele é porque por exemplo do MySQL eles falam que são várias vezes mais rápido que o MySQL mas é por causa da maneira como ele é feito entende eles fazem quando isso no Postgres no MySQL no Postgres do Aurora funciona da mesma forma quando ele sobe a máquina ele sobe várias réplicas ao mesmo tempo e ele tem uma espécie de load balance que começa a entender se aquilo é uma consulta que vai gravar dados ou vai só ler dados e ele começa a espalhar os caras nas réplicas então as réplicas tem um delay muito baixo de sincronização entre uma e outra e ele consegue pegar e simplesmente dividir a carga de IO entre essas máquinas e aí eu imagino que toda a implementação de storage também seja em cima do S3 e da maneira que o MySQL funciona basicamente eles devem ter criado um novo storage engine para poder trabalhar com o S3 ou algum produto da Amazon nesse sentido claro que essa solução é completamente proprietária porque só vai conseguir rodar o Aurora na cloud da Amazon então se por exemplo o Google quiser usar provavelmente não vai conseguir fazer tem uma observação importante que em relação a Postgres e MySQL em Amazon a Amazon ela sempre iniciou a sua implementação sempre no MySQL porque era o banco mais simples o MySQL tem um engine muito com menos features do que um Postgres então eles sempre lançaram algumas features antes um exemplo a própria Aurora que foi lançado antes do Postgres outro exemplo é o conceito de réplica e de réplica que também foi lançado antes do Postgres então quando a Amazon lança um produto nesse sentido a gente tem que entender que o MySQL vai ser lançado antes o Aurora para o Postgres foi lançado agora então existe embora seja um ambiente original production está em produção existe um momento desse produto ainda amadurecer então é muito fácil nesse momento nós pegarmos um Aurora MySQL que já está há um certo tempo de mercado e falar que talvez que ele seja mais rápido porque ele está mais maduro é esse o ponto não significa que o Aurora MySQL é melhor do que o Aurora Postgres significa apenas maturidade entre os dois produtos que são produtos diferentes com engines diferentes tem as suas similaridades numa camada de implementação como o Sebasti estava falando mas é um produto mais novo então eu acredito que é um grande passo para quem trabalha com Amazon esse Aurora Postgres mas eu acredito que comparar performance não é justo nesse momento sinceramente eu não vi benchmark estou supondo em cima do que o Fábio falou mas ainda que usando esse conceito de história eu acho que não é justo eu acredito que talvez seis meses com novas versões do Aurora Postgres a gente vai ver grandes evoluções porque uma das coisas que a Amazon demonstrou com o lançamento desse produto é nós estamos investindo no Postgres ponto e uma outra prova é que o Redshift que é o principal solução da Amazon para Big Data é Postgres então eles estão deixando bem claro que eles estão investindo no Postgres e eu acredito que a gente vai ter grandes surpresas desagradáveis mais para frente muito bom senhores já estão com uma hora e meia aqui de gravação vocês querem fazer suas considerações finais aí ó o Sebastião sumiu eu não levantei daqui eu estava doido para pegar outra cerveja aqui não fui em consideração os senhores o outro foi no banheiro e nem avisou não eu mandei no chat você está tão preocupado eu estava falando que não leu mas eu mandei ele já volto senhores vamos encerrando aqui Esmanioto quer deixar suas considerações finais aqui a gente vai deixar os links que a gente comentou aqui a gente coloca no próprio vídeo do Youtube aqui depois tá bom Sebastião Esmanioto perfeito tem uma áreazinha lá do Youtube depois vocês colocam os comentários lá comentários links etc bom sem considerações quero agradecer essa oportunidade foi um papo super agradável eu acho que eu sempre aprendo muito com vocês dois super saiyajins nível 4 da área de banco de dados e é sempre bacana trocar figurinhas ideias e ajudar aí a galera a entender talvez um pouquinho de como funcionam as coisas então eu me sinto muito honrado por este momento por participar aí desse papo para quem não sabe o Esmanioto foi um dos primeiros caras a escrever na SQL Magazine sobre postos ele fala da gente como super saiyajin mas é a gente que ia ler não se o cara vai usar XFS ele vai colocar esse negócio aqui na hora de montar a gente tinha os artigos do Esmanioto isso em 15 anos atrás faz tempo entregando a idade violentamente para fechar eu acho que vale cara valeu falar é sempre legal falar de nuvem sempre tem coisa bacana e o mercado nunca para estão sempre tentando fazer coisas novas de forma diferente isso é muito legal e a gente tem sempre que deixar um pouquinho de lado esse nosso orgulho do meu jeito funciona e começar a ver o que os caras estão implementando sempre tem coisa bacana não só da Amazon e cara puxando o Jabá se quiser botar a banca na nuvem troca uma ideia com a galera da Timbira que a gente pode dar a mão para fazer esse tipo de mágica pensar no melhor custo-benefício e cara é isso aí vamos falar do elefante faz um tempinho já que a gente não gravava a gente está para gravar um aqui saiu 9.6 a gente já quer fazer um 9.6 com o 10.0 porque agora saiu a parte de particionamento declarativo e tem muita coisa nova o 10.0 vai ser uma versão a 9.6 foi animal mas a 10.0 vai ser um regaço aí quando sair mas eu estava com o negócio na ponta na língua e eu esqueci mas é um prazer vê-los por aqui a gente sempre grava ao vivo sem corte com todos os palavras que saírem no meio do caminho em balda falar sobre nuvem é um negócio complicado a gente até fez um roteirinho mas tem muita coisa e é uma coisa que está mudando muito rápido a forma de trabalhar e a gente ainda está aprendendo muito eu estou aprendendo muito e a gente vai aprendendo algumas coisas junto com os clientes a gente vai testando porque são tecnologias que estão saindo agora o Aurora por exemplo é um deles que a gente está citando mas é muito rápido a parte de a Amazon particularmente tem mudado muito rápido e agora tem outras nuvens que a gente tem que começar a validar também foi um prazer tê-los com vocês vou pegar outra cerveja aqui para encerrar o expediente foi um prazer inarrável senhores boa noite até mais até mais falou